Vai lá Helio, tô preparado, vai lá, tá gravando. Eu sou o Helio, tenho 22 anos, tô aqui representando o sítio cercado e cidade de Curitiba, Metanoia Siloé, tô aqui pra vencer, não vou deixar ninguém passar por cima, eu vou atrás desse um milhão. Fala com o concorrente, vem aqui Thiago. Vai Thiago, vai Thiago, concorrente. Vai Thiago, vai lá. Não, eu tô sem equipamento ainda, eu vou descer sem equipamento pra mostrar que o hipertensão é pra quem é macho, é macho, eu vou descer sem corda, eu vou descer sem corda esse negócio aqui ó. Porque esse cara aqui ó, filma esse cara aqui ó, esse cara é fraco, ele tava pedindo até um colete à prova de bala. Então, nós da honra, é isso aí Siloé. Fala aí Alex, dá um depoimento aí, você merece ou não ganhar esse prêmio? Nosso grupo Metanoia é o grupo mais forte aí, que tá na equipe aí, a gente já tá com alguns participantes aí, já tá dominando já os esquemas aí. Já tá dominando aí os negócios daí, e a gente vai, nós vai ganhar, nós vai ganhar essa competição aí com estilo ainda. Metanoia já dominou a toda a semana de Curitiba. Chegou. Vai Erita, já tem depoimento aí, tá emocionada, tá nervosa, tá calma. E aí Luiz, tá se preparando, pronta? Eu vou contar um segredo pra vocês, é muito alto, não tem segurança nenhuma pra descer nesse negócio e eu não vou. E aí Marcelo, agora é a hora, hein Marcelo, decidiu já. Então, estão falando até agora que eu não falei se vou ou não vou, eu também não sei até agora. Se vocês souberem, me falem, eu não sei. Meu Deus, meu Deus. Eu já tô na caridão. Meu Deus, meu Deus.